Se eu pudesse, eu te daria meu amor Na esperança de ganhar seu coração Como não posso, vou curtindo a minha dor E esperando sair desta solidão Se vou dormir, sonho contigo em meus braços Quando acordo, não lhe vejo, fico triste Sem ter você para matar os meus cansaços Existe mundo, só que pra mim não existe Eu escrevo cartas pra matar minha saudade Tento enviar pra você, mas não consigo Sem ter você para matar minha saudade O que escrevo fica guardado comigo Adeus querida, me desculpe por favor Não me maltrate, nem me faça em gratidão Perdoe os erros deste pobre sofredor E a sua ausência vai me matar de paixão Esta canção foi feita para nós dois Lembrando das horas que estive com você Eu lembrei antes, mas não vou lembrar depois Me aguarda que eu vou lhe explicar porquê Eu lembrei antes, mas não vou lembrar depois Me aguarda que eu vou lhe explicar porquê Muito bem, vamos parabenizar Eu lembrei antes, mas não vou lembrar depois E aí Eu lembrei antes